Bom dia a todos, agradecer também ao professor, à Sônia, por mais uma edição do Seminário da Feiticeira, todo mundo que veio aqui participar conosco. E eu vou continuar um pouco no tema que o professor Eugênio Butch aqui brilhantemente expôs para a gente. Apesar da não tecnicalidade, talvez, de tratar como mídia, em geral, aquilo a que eu vou me referir, e não propriamente a imprensa, eu queria destacar um pouco, porque também me incomoda muito essa crítica de mídia golpista, mídia que manipula a informação, ou que, como colocado no título pelo professor, se é opinião mídia e democracia, opinião pública ou orquestração pública da opinião. E eu começo com uma citação do Paul Valéry, de 1936, em que ele diz o seguinte, Assim como a água, o gás e a corrente elétrica vêm de longe para nossas casas, a fim de responder a nossas necessidades mediante um esforço quase nulo, assim seremos alimentados de imagens visuais e auditivas nascendo e se evanescendo ao mínimo gesto, quase a um sinal. Quer dizer, lá em 1936, o Valéry imaginava já essa situação, que hoje é uma situação absolutamente concreta. Hoje nós somos alimentados, por meio dos nossos aparelhos, de imagens visuais e auditivas, em qualquer lugar, em qualquer hora, seja em tempo real, ao vivo, seja em tempo de ferido, mas isso, acredito nesse cenário de convergência tecnológica, em que todos os antigos meios da mídia podem ser acessados por meio de um mero aparelho, desde os jornais, as revistas, TV aberta, TV fechada e conteúdo produzido pela internet. Hoje esse cenário é real e a gente tem isso como uma espécie de prótese. Nós poderíamos quase ser definidos como homens aparelho hoje. E aparelho que é uma mera tela. Tem um autor que eu gosto muito, que vai falar sobre a tela, que é o Paul Virilhot, que vai mostrar como na sociedade a gente foi mudando da janela que a gente tinha, que permitia a gente perceber os limites, perceber o que está fora, numa casa, para essa figura da tela, que imita um pouco uma janela e, em vez de a gente olhar para a realidade, a realidade chega até nós por meio de pontos de luz, por meio de uma codificação toda eletrônica, com 0, 1, toda aquela linguagem específica, mas que nos traz, de certa forma, a própria realidade. Afinal, por meio desses aparelhos, a gente recebe informação, notícias, a gente usa para ouvir música, para ver filme, para ver vídeos, como bússola, como copiloto na hora de dirigir, como agenda, contabilidade, as cartas, troca de mensagens, comunicação, máquina fotográfica, fotográfica, filmadora, gravador, a um tal ponto que você não sabe se você está aqui. De repente, pode ter alguém gravando tudo, além daquela câmera expressa, pode ter alguém filmando, fotografando, já postando na internet, alguém que está fora daqui acompanhando um pouco disso. porque esse cenário todo, acredito que muda radicalmente o conceito de mídia que a gente tinha, ou de imprensa, há 20, há 30 anos atrás. Porque hoje, de fato, a gente não pode falar em centros ou núcleos que controlem a informação totalmente. Porque hoje, alguém está na rua e filma o policial, isso vai carregado para a internet, e de repente já está na tela de todo mundo, de uma tal forma que a mídia não tem como ignorar. As imagens são colocadas e compartilhadas, e muitas vezes a mídia vai a reboque a partir disso, e vai se constituindo a partir disso. Não é incomum, hoje, casos em que, inclusive também, do ponto de vista investigativo, e o Virilhô daí, num outro artigo dele, que é impressionante, que ele vai falar da delação de massa, ou a contra-subversão, num livro com título sugestivo maravilhoso, que é o Apodrecimento das Sociedades, ele vai mostrar como esses aparelhos, ou como as câmeras de segurança, tudo mais, estão mesmo a serviço do próprio Estado. Quer dizer, em casos, eu falava de investigações, a gente percebe que, às vezes, a imagem que identifica uma autoria, ou a materialidade de um sujeito que deixou pedaços de corpos num determinado bairro, é por essas câmeras dos edifícios, as câmeras privadas. Como se fossem as nossas extensões da própria polícia, as nossas extensões do Estado, nos nossos condomínios, nas ruas, de uma tal forma que você não tem núcleos apenas que produzem imagens, mas todos produzem imagens, vídeos e etc. Nesse contexto em que a gente também muda a temporalidade do acesso à notícia, porque antes a gente tinha um jornal diário que vinha com todas as notícias, seja o impresso, seja na televisão, mas hoje a gente faz um pouco o nosso jornal, que a gente vai buscando as informações que a gente quer, isso faz com que, em termos de oferta e demanda, multiplique-se profundamente. Quer dizer, se a gente tem a possibilidade de quanto a um tema que nos interessa, como, por exemplo, uma lava-jato, a cada duas horas checar o que tem de novidade, por outro lado, para os jornalistas, para a imprensa, surge uma demanda de a cada uma hora, a cada duas horas ter uma novidade. Cada dia você tem que ter uma novidade. E, com isso, eu entro um pouco em como o direito aparece nesse cenário de convergência e de uma mídia totalmente diferenciada na nossa época. O direito, a gente sabe, pelo seu caráter um pouco espetacular, teatral, que ele tem interesse, ele gera audiência, né? Gera curiosidade. Você sabe de um crime e daí todo mundo quer saber como que aquele crime ocorreu, quais as condições e como que se dá o processo, se o sujeito vai ser condenado, se não vai. O direito, quando a gente identifica algo que é apreendido pelo direito como um crime, traz elementos que geram essa audiência, por exemplo, por uma indefinição sobre o resultado final. Quer dizer, como você não sabe como vai acabar, você é movido a querer acompanhar. Por outro lado, como num jogo, você também torce por um determinado resultado. Seja que o sujeito seja condenado, que seja preso, seja que seja absolvido, normalmente a gente vai preferir que sejam condenados. E eu acho, assim, da minha experiência recente, do que eu pude acompanhar com a minha idade, a gente teve alguns casos penais que foram muito emblemáticos nesses, sei lá, na última década, como o caso Richtofen, do goleiro Bruno, Eloá, Casal Nardone, que mostram como isso tem um apelo na sociedade e como pode ser, de certa forma, desvirtuado. Eu nunca me esqueço da imagem, para mim, chocante, de quando o Casal Nardone foi condenado e o juiz liberou o áudio na leitura da sentença e tinha um público enorme aguardando, do lado de fora do tribunal, o julgamento e, quando saiu a condenação, começaram a soltar fogos de artifício. O que, para nós, do direito, é algo um pouco estranho. Quando a gente pensa, porque até que ponto, né, eu vou chegar um pouco mais além, até que ponto a gente está falando de justiça, até que ponto a gente está falando para lembrar o início da Mery em Vingança. No caso do Mensalão, a gente teve uma novidade também incrível, que foi praticamente uma novela, porque a gente tinha capítulos, né, a cada dia. E amanhã, vamos lá, com o julgamento do José Gênero, ia estancando e fatiando o julgamento, porque a cada dia ia um pouquinho a mais no julgamento, e isso causava interesse, e a sociedade toda foi envolvida a ponto, eu não lembro, o professor me falou uma vez isso, mas eu não lembro a quem ele se referia, que todos na sociedade se sentiam no direito de opinar, assim como com relação à seleção brasileira, todo mundo, sem ser técnico, se sente um pouco técnico, você entrava no táxi e ouvia o taxista, não, aqui o Lewandowski, quem há, aí o Barbosa, todo mundo comentando um tema, falando até sobre o domínio do fato, que é ultra técnico, mas falado e discutido por toda a sociedade. Agora a gente chega, nesse caso da Lava Jato, em que, para mim, parece haver, mais do que todos esses casos, uma estratégia específica de divulgação e de uso da imprensa. Se a gente, antigamente falaria numa orquestração pública da opinião por parte da mídia, hoje me parece que se há alguma orquestração pública da opinião, não parte da mídia, afinal não é a mídia que dá nomes super criativos que parecem surgir de um publicitário para as várias fases, fase juízo final, fase my way, fase que país é esse? Eu não consigo entender como autoridades colocam nomes desse tipo, que país é esse? A origem, erga homines, e as pessoas daí, nas ruas, falam, ah, erga homines, que é um termo sul, latino, contra todos, e então chegou na fase que foi essa, em que foram presos os dirigentes de determinadas empresas, fase pichuleco, que foi tão boa, teve tanta audiência, que daí teve a pichuleco 2, fase nessum dorma, que é a última, ninguém dorme. E aí, eu me surpreendi muito ao ler um artigo que a gente viu também pela imprensa, nas mãos, inclusive do presidente Lula, do Considerações sobre a Operação Manipulite, do Sérgio Fernando Moro, que diz o seguinte, comentando a Manipulite, Os responsáveis pela Operação Manipulite ainda fizeram largo uso da imprensa. Com efeito, para o desgosto dos líderes do PSI, que, por certo, nunca pararam de manipular a imprensa, a investigação da Manipulite vazava como uma peneira. Tão logo alguém era preso, detalhes de sua confissão eram veiculados no Le Expresso, no La República, e outros jornais e revistas simpatizantes. Apesar de não existir nenhuma sugestão de que algum dos procuradores mais envolvidos com a investigação teria deliberadamente alimentado a imprensa com informações, os vazamentos serviram a um propósito útil. O constante fluxo de revelações manteve o interesse do público elevado e os líderes partidários na defensiva. Craxi, especialmente, não estava acostumado a ficar na posição humilhante de ter constantemente de responder a acusações e de ter a sua agenda política definida por outros. A publicidade conferida às investigações teve o efeito salutar, e aí é o próprio Sérgio Moro, de alertar os investigados em potencial sobre o aumento da massa de informações nas mãos dos magistrados, favorecendo novas confissões e colaborações. Mais importante, garantiu o apoio da opinião pública às ações judiciais, impedindo que as figuras públicas investigadas obstruíssem o trabalho dos magistrados, o que, como visto, foi de fato tentado. Há sempre o risco de lesão indevida à honra do investigado ao acusado. Cabe aqui, porém, o cuidado na desvelação de fatos relativos à investigação, e não à proibição abstrata de divulgação, pois a publicidade tem objetivos legítimos e que não podem ser alcançados por outros meios. As prisões, confissões e a publicidade conferidas às informações obtidas geraram um círculo virtuoso, consistindo na única explicação possível para a magnitude dos resultados obtidos pela Operação Manipulite, que ele começa o artigo enunciando que 2.993 mandados de prisão, 6.059 pessoas estavam sob investigação, incluindo 872 empresários, e, dentre outras coisas, ele comenta que teve, acho que, cerca de 10 suicídios decorrentes dessa operação, que o próprio Sérgio Moro chama, usando um termo que eu considero, talvez um pouco anacrônico, de uma das mais impressionantes cruzadas judiciárias contra a corrupção política administrativa. Eu trago aqui esses elementos só para a gente refletir um pouco, então, nesse lugar. Quer dizer, a mídia manipula, ou num cenário desse de convergência, ela é instrumento dos diversos discursos em disputa, sejam das autoridades investigadas, seja das empresas, seja de quem mais for, de quem mais tiver como se manifestar. E uma preocupação que eu tenho com os excessos disso, evidentemente. Porque, às vezes, quando a gente vai para essa coisa de uma caça aos corruptos, ou de uma cruzada contra os corruptos, é evidente que ocorrem excessos. E aí eu concluo uma intervenção muito breve, mas com um livro que eu gosto muito, e que o... que o professor Tercio me indicou, que é o Michel Corrass, do Kleist, em que a gente tem um comerciante de cavalos que sempre passa por um determinado local com seus cavalos, até que um belo dia, na Idade Média, até que um belo dia ele vai passar, a cancela está fechada, ele não consegue passar, mudou lá, tem um barão novo que assumiu aquela região, e que exige um salvo conduto, que ele não sabe o que é, nunca ouviu falar, e ele é obrigado a deixar alguns cavalos ali, para seguir viagem. Quando ele volta, ele vê que não... eu estou contando só o começo do livro, recomendo a todos a leitura, e não vou contar do meio para o final, estou contando as primeiras páginas, mas quando ele volta, ele encontra os cavalos destruídos, porque foram usados ali em atividades agrícolas, não se alimentaram muito bem, ficaram fora da cocheira, enfim, ele fica revoltado com aquilo, indignado com essa sensação de injustiça. só que aí, ele vai para os processos, tentar reaver, ter os cavalos do jeito que estavam, e não consegue. A cada fase, no processo, ainda continuo dizendo que é o começo do livro, por envolvimento desse barão, concluir, etc., ele não consegue evoluir. Mas eu queria ler para vocês apenas o começo do livro, os dois primeiros parágrafos, porque mostra um pouco esse risco, que eu entendo, quando a gente percebe um movimento muito direcionado, estratégico, na busca de algo. As margens do rio Ravel vivia, em meados do século XVI, um comerciante de cavalos chamado Michael Courràs, filho de um mestre escola e um dos homens mais honestos e, ao mesmo tempo, mais terríveis de sua época. Esse homem extraordinário poderia ter sido considerado, até seu trigésimo ano de vida, o modelo de um bom cidadão. Ele possuía, em uma aldeia que ainda traz seu nome, uma quinta, na qual ganhava tranquilamente o pão com seu ofício. Os filhos que sua mulher dedeu, ele os criou no temor a Deus para o trabalho diligente e a lealdade. Não havia um só entre seus vizinhos que não tenha se alegrado algum dia com sua caridade ou sua justiça. Resumindo, o mundo teria de abençoar sua memória caso ele não tivesse se excedido em uma virtude. O sentimento de justiça, porém, fez dele um bandoleiro e um assassino. Para quem se interessar, daí é ler o livro do Kleist. Acho que é isso, professor. Muito obrigado. Obrigado. Comprimento. Obrigado, Tiago. Você terminou com uma novela importante a respeito do tema da justiça. Aliás, o livro continua. A outra parte que ele não conta é que, desesperado, lutando, lutando e sempre encontrando juízes corruptos e corrupções na corte, etc., de fato, ele se torna um bandoleiro em nome da justiça que ele procurava. E aí está o problema da... Como é que eu julgo a imprensa? Como é que ela trabalha? Até que ponto vai? Até que ponto não vai? Está certo. Legenda Adriana Zanotto